Bem pessoal, estou aqui em Barcelona participando da Smart City Conference, um ponto mundial sobre cidades inteligentes. Uma questão que eu quero compartilhar já com vocês diz respeito às políticas de mobilidade urbana. Quando eu cheguei no aeroporto aqui de Barcelona, eu tive acesso a vários clichês, onde eu pude adquirir esse cartão aqui de transporte. Esse cartão que é de papel simples e me permite acessar todos os meios de transporte da zona 1, ônibus, metrô, trem. É muito simples, prático e esse aqui eu adquirei de acordo com o meu consumo. Ele me dá direito a 10 passagens, a 10 viagens. E agora eu vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento na prática. Vamos lá! Olha só, já estou aqui dentro do metrô. Estou com um cartãozinho. Vou passar o cartão aqui. Já fiz a validação. Pronto, já posso entrar e acessar o transporte público. Um outro ponto interessante de todas as linhas, elas estão sincronizadas. Como full maps. Então, o turista, ou até mesmo o próprio cidadão, que é quase impossível se perder. Porque todas as informações, elas estão sincronizadas em tempo real ou linha de ônibus, ou linha de trem, ou linha de metrô, que você deve usar. Isso é tecnologia garantida de direitos. Passando aqui por essa avenida, eu pude observar que as faixas exclusivas para ônibus, elas ficam no centro da avenida. Enquanto mais próximo das calçadas, essas faixas são utilizadas pelos veículos particulares. Eu acredito muito que faixas exclusivas para ônibus é um dos caminhos que nós temos para tornar o serviço de transporte público mais eficiente, mais atraente. De acordo com, a gente vai ser mais rápida. Essa lógica de colocar as faixas exclusivas para ônibus no centro das avenidas, ela é interessante porque acaba que não prejudica o comércio local. Que é um dos argumentos muito utilizados por alguns empresários contrários à existência de faixas exclusivas para ônibus. Claro que isso aí precisa e pode ser discutido de forma mais ampla. Até mesmo oferecendo isenção de impostos como ISS, IPTU, àqueles empreendedores que de algum modo forem prejudicados por esse investimento que é necessário. Só para que nós possamos ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem mais de 500 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. No Nordeste, Fortaleza, tem mais de 110 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Enquanto a nossa cidade, São Luís, tem menos de 7 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Vamos pensar mais sobre isso e, claro, garantir melhoria na qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Terminou agora o evento, decidi voltar de ônibus. E utilizei o mesmo cartão para realizar o pagamento. Sistema totalmente unificado, garantindo qualidade, conforto, comunidade de segurança a todos. Um outro ponto que eu achei bem interessante é o estado de conservação dos coletivos. Isso demonstra também o papel da sociedade. Tem direitos, mas também tem deveres. É muito simples a gente colocar toda essa experiência em prática na nossa cidade e em nosso estado. A pessoa depende de cada um de nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.